Moradores do bairro do Caju em Campos impediram o asfaltamento de uma rua que seria feito pela prefeitura. A nossa equipe de reportagens esteve no local e você entende agora o porquê disso tudo na reportagem de Roberta Barcelos. Ter a rua asfaltada é o desejo da maioria dos moradores dos bairros de Campos. Nos últimos dois meses, o número de ruas que receberam asfalto no município chamou a atenção de muita gente. Da noite para o dia, calçadas foram refeitas e ruas começaram a receber a camada asfáltica. A nossa equipe de reportagens esteve no bairro Jockey Club há 15 dias e mostrou o trabalho feito pela empresa responsável pelo serviço. Na Monsenhor Aquiles, o asfalto só chegou até uma parte da rua. Isso aqui que eles fizeram é uma porcância, eu nunca vi ninguém jogar asfalto em cima de calçada e depois eles querem ganhar voto, vai ganhar banana para eles. Fazer o serviço certo, todo mundo tá todo mundo aí bolado com essas porcaria que essas turmas vêm fazendo aí, isso não é certo não. Mas no bairro do Caju, na manhã de ontem, os moradores da rua Santa Tereza decidiram que o asfalto não seria colocado. E esta não é a primeira vez que os moradores aqui da rua Santa Tereza impediram a prefeitura de Campos de asfaltarem a rua. E sim, a terceira vez. Aqui, eles esperam que o trabalho seja muito além de uma camada de asfalto. Eles chegaram aqui por volta de nove e meia da manhã, né? E os moradores já, a gente ficou com muito medo, muito receio de realmente asfaltar a rua, porque isso é uma novela antiga já, existe um processo na prefeitura, onde já pedimos já para fazer todo um processo de manilhamento das galerias, né? E isso não foi feito. Entra político, sai político e eles querem vir aqui só para completar mandato e simplesmente passar uma camadinha de asfalto e ficar por isso mesmo. Não podemos mais ficar dessa forma, tivemos já vários, vários problemas. Eu moro aqui há 28 anos, ou seja, desde que eu nasci. Tem moradores aqui há 30, 31 anos, né? E convive com isso sempre quando o rio enche, né? Hoje não temos, né? O rio está seco, a gente não está passando por esse problema, mas se vier uma chuva forte, a gente depende de outros estados também, a gente fica aqui na mão, realmente ilhado com esse problema de enchente. Então, asfaltando, simplesmente uma camada de asfalto não vai resolver o nosso problema. Vários processos já foram abertos na Secretaria de Obras para a revisão do esgoto da rua, que é cobrado, mas o serviço nunca foi prestado. É, porque essa obra já consta lá há 20 anos já que já está asfaltada essa rua, né? Então, dentre essa rua aqui, dentre outras ruas que nós temos aqui, nós temos várias outras ruas. Então, a gente não deixando asfaltar aqui já é uma coisa para os outros também não deixarem, porque é um paliativo, é só uma maquiagem realmente que querem fazer. Então, a gente, como moradores, a gente que sofre com vários enchentes por vários anos, nós não podemos deixar isso acontecer novamente, entendeu? Então, enquanto a gente puder lutar para fazer a obra de melhoria mesmo, pluviais, tanto de esgoto, quanto de sanitário, quanto de pluviais, a gente vai fazer. Seu Jorge, há 35 anos morando no bairro, já passou por situações complicadas. Ele mostra as marcas no muro onde a água chega em dias de chuva forte. Estas fotos de uma das enchentes em 2006 comprovam os relatos do Seu Jorge. Seu Jorge, o senhor está me contando uma coisa curiosa. O que o senhor já viu passar aqui pela rua? Até coroa de cemitério. Passou aqui, veio pelo cemitério, veio cair aqui no portão de casa. Foi só de coisa. A gente vinha aqui, dá enchente aqui, isso aqui é um Deus nos acuda. Aqui, só para o Pai do Céu, que na minha casa mesmo o muro caiu, eu tive que ficar com água pelo imbigo, que é assim, ó. O senhor chegou a perder as coisas dentro de casa? Perdi, perdi, perdi coisas. Só me perdi minha geladeira, porque eu tinha um tanquinho que eu deixei, toda vez que der enchente, nós estamos em período de chuva já. Aí como é que nós vamos ficar? Aí todo mundo fica amecido a vida? Aí tem uma. A minha esposa mesmo, quando chove, a gente não dorme direito, porque entra água dentro de casa e a gente fica preocupado. Por quê? Isso é uma palhaçada que eles fizeram. Aquele esgoto que tem ali, mais ou menos, não adianta nada, porque ele não escoa a água direito, vem tudo para cá, vai até na pedaria. Há um ano, a nossa equipe mostrou que uma das caixas de esgoto do bairro ficou por vários meses quebrada. Causou acidentes e para chamar a atenção das autoridades, os moradores improvisaram uma enorme ursa de pelúcia no local. Pensados de tanto esperar uma solução para este enorme buraco, os moradores aqui do Caju resolveram então usar a criatividade e colocaram este bicho de pelúcia para chamar a atenção das autoridades do município. O buracão foi consertado, mas o problema de esgoto, manilhamento e escoamento das águas pluviais no bairro ainda não. Suelen já perdeu a esperança que o problema seja resolvido ainda neste governo. Então, eu tenho convicção que este ano eles não voltam mais aqui. Eles não vão ter mais essa coragem, essa cara de pau para voltar aqui no Caju e querer asfaltar mais uma vez. Eu tenho a esperança de que o próximo prefeito, o nosso Rafael Diniz, ele venha ouvir os moradores, olho no olho, como ele sempre fez, para mudar a nossa situação aqui. E aí E aí E aí